Olá, gente! Bom dia, 11 horas, 1 minuto, tudo bem? Bom dia, segunda-feira, minha gente! E aí? Segunda-feira meia preguiçosa aí, né? Você fica meio assim na segundona, mas... Ânimo, rapaz! Tá chegando o final do ano e você já tá nesse ritmo aí de fim de ano? Já está mesmo preparando tudo pra dar uma descansada? Sim ou não? Essa época é uma correria que só, né? Eu acho que é uma correria boa, porque é gente correndo pra cá E aí, gente, correndo pra lá é compra de brinquedo, mas no fim de tudo vai dar tudo certo Sabe o que nós vamos falar no Bem Na Hora de hoje? Sobre alimentação, ó! Alimentação e alimentos, claro, uma coisa que está ligada com a outra É verdade, cuidar do que comemos é um dos bens que fazemos pra nós mesmos e para o mundo Por isso é importante a senhora e o senhor aí de casa, minha criança, enfim, a todos Comer bem e comer saudável e não desperdiçar Sabe que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais desperdiça alimento, né? Essa é uma estatística triste pra gente Tem uma criançada de Zacaria, gente, que está aprendendo noções de cultivo de hortaliças Num projeto bem interessante de cidadania Trabalhar com a terra, pra eles, é sinal de conhecimento e vida mais saudável Roda a matéria Olhar de seriedade e gestos de muito cuidado Afinal de contas, tudo o que está aqui é cultivado por elas As crianças do projeto Horta Cidadã O contato com a terra ensina e traz o gosto pelos alimentos saudáveis Na horta tem de tudo um pouco, não é mesmo, Luiz? Alface, almeirão, couve-flor, quiabo, brinjela, salsinha, cebolinha e várias coisas Me fala, de tudo que tem aqui, o que você mais gosta de comer? Alface De rega, planta e cuida das plantas Tem a parte de colher também, né? Tem Qual que é a parte mais legal? Eu acho de colher O programa desenvolvido pelo Centro de Referência da Assistência Social de Zacarias Está para completar um ano A intenção é passar noções de cidadania por meio do cultivo de hortaliças Trabalho que foge dos agrotóxicos As verduras são totalmente orgânicas A gente passa bastante filme para eles, para eles terem a noção disso, do para que serve, como funciona É bem interessante o nosso projeto A nossa horta é totalmente orgânica, aqui a gente não tem uso de agrotóxico nenhum E ninguém imaginou que essa criançada levaria tão a sério Mariana, o que você está fazendo aqui na terra? Estou arrancando algumas folhas de estragalita aqui e arrancando os matinhos E é importante fazer isso por quê? Porque se você comer essas coisas de estragalita, é perigoso você passar mal E os matinhos é para não ficar dando bicho Plantar saúde, regar conhecimento e colher qualidade de vida Quem participa do projeto tem consigo um diferencial Que com certeza irá se refletir no futuro Eu estou aqui com o Gabriel, que tem 9 anos de idade e está desde o começo no projeto Gabriel, me fala uma coisa, se você não estivesse no projeto, o que você estaria fazendo? Ah, eu estaria na rua, brincando, sem fazer nada E aqui eu estou melhor Porque você está aprendendo? É O que você aprendeu de bom aqui? Ah, a se alimentar dessas plantas, elas fazem bem para o nosso corpo Agora chegou uma parte bem legal, que é a colheita Me fala, depois que vocês colhem, vocês fazem o que, João? Nós levamos para casa, nós lavamos e as nossas mães fazem para nós comer Ah, é? Então vamos colher? O que você vai colher agora? Berinjela Com a cesta já cheia, João, então quer dizer que agora a gente vai levar para casa? Sim Será que sua mãe prepara uma salada de couve para a gente? Prepara Vamos embora, então? Vamos João, como que é o nome da sua mãe? Lucinéia É Lucinéia? Chama ela então para a gente Ô mãe Olá, tudo bem, Lucinéia? Muito prazer, eu sou a Viviane Prazer, Lucinéia Lucinéia, me fala uma coisa O João estava falando que a alimentação aqui mudou, está mais saudável, vocês estão comendo mais verduras, isso é verdade? Sim, a alimentação aqui mudou completamente, estamos incluindo verdura, legumes, estamos aprendendo a comer E ele falou que você faz uma boa saladinha e dá para fazer uma para a gente? Vamos lá Então dá licença Dá até gosto de ver o João se deliciando com um prato de alface Acostumar o paladar aos novos sabores da vida, esse é o desafio do menino todos os dias João, então quer dizer que agora você come alface? Sim E você come de tudo também em relação a verduras? Não, eu estou comendo todo dia uma coisa diferente para mim aprender a comer Legal, todo dia ele come algo diferente para aprender a comer e ver se gosta Isso é importante, muito legal essas crianças, hein? De Zacarias, deixa eu dar um abraço ao Luiz Gustavo, Cristiano Quem mais? A Mariana, aplausos para a Mariana, para o Gabriel e para o João Otávio Essa criançada fantástica, gente, você viu? Que show, hein? E olha que horta mais linda, mais linda Olha os produtos, muito fresquinho, muito lindo mesmo, né gente? Muito legal, gostei demais, gostei demais, parabéns a todos aí de Zacarias Gente, a data mais esperada do ano está chegando, o Natal, e aqui no Mufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível Tem descontos e condições de parcelamento imbatíveis para presentear a família toda e montar aquela ceia especial Tem aves natalinas, espumantes, vinhos, cervejas especiais, panetones, cestas de Natal em até 6x sem juros no cartão Super Mufato Tem eletro em até 15x sem juros e toda loja em até 3x sem juros no cartão Super Mufato Bazar em até 10x sem juros em todos os cartões Gostou? Tem muito mais, confere as ofertas com a gente Quero ofertas incríveis! O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para o seu Natal É para encher a sua casa de economia e alegria Todos os setores com preço baixo e descontos Clube Fato Farinha Globo 1,158 Claybol 500g 1,98 Leite Jussara 0 lactose 1 litro 2,99 Café Laçante 500g 6,98 Papel Dueto Leve Mais Pague Menos 12 de 30 metros Clube Fato 10,98 A cada 50 reais concorra a 4 carros Mufato faz bem feito Fim de ano Mufato faz bem feito Eu vou tomar uma grinha aqui Porque hoje está calor, né gente? Está um calor danado Dá para mostrar essa turminha que está aqui, Marquinhos? Mostra aí, só dá um ar Que água boa Olha essa turminha que está aqui Nossa, que turma lindo Não sei o que eles vieram fazer aqui Não sei, está aqui no programa, não sei Mas vou ficar sabendo, sabe quando? Daqui a pouquinho Depois do intervalinho É bem rápido Mas antes de começar a mostrar as nossas matérias Eu quero pedir a sua participação Na campanha de arrecadação de brinquedos do SBT Interior Vamos juntos fazer uma criança feliz este Natal Estamos aceitando brinquedos novos e usados Em bom estado As doações irão para as crianças carentes Você está vendo aqui no nosso telão, né? E das cidades de Aracatuba, São José do Rio Preto E prudente Então pega papel e caneta Para anotar os endereços que estão passando na sua tela Mamãe, papai Vai dar brinquedos novos este Natal, hein? Incentive seu filho a fazer a doação do brinquedo que não usa mais Doar é um ato do bem Campanha de arrecadação de brinquedos Um simples gesto Uma grande atitude E muitas crianças sorrindo Você vai fazer uma doação de brinquedos? Vai Entra aqui, Maria Vem aqui Vem Traz o brinquedinho que você vai doar Vem aqui Vem Essa aqui que você está vendo É minha neta, viu, gente? Essa é a Maria Vem aqui com o vovô Vem aqui Para você fazer a doação Põe aqui dentro, ó Põe aqui dentro da caixinha Põe aqui dentro da caixinha Vamos colocar Juntos Aí Pega o carrinho Pega o carrinho para o vovô Pega o carrinho Ela está doando uma bonequinha Traz o carrinho Está doando Esse carrinho Olha que lindo Vou colocar aqui E aplausos para você Olha lá Olha lá para o Marquinhos Olha lá Fala tchau para todo mundo Fala tchau Fala tchau Tchau para todo mundo Olha só Essa é a Maria, gente Essa é a Maria Ó, está aqui o carrinho Não é para tirar Você já doou Já doou Senão daqui a pouco Ela tira o carrinho, viu, gente? Esse é o José Tudo bem, José? Tudo Você está participando aqui Do Bem na Hora Por que você veio aqui hoje? Para entregar brinquedos? Sim Também? Então pega os brinquedos que você trouxe Cadê o que você vai doar? Ah, estão dentro de uma sacolinha, gente Esse aqui é esperto Ele já trouxe dentro da sacola Vai colocando aqui Pode tirar Meu neto Esse é o José O neto mais velho que eu tenho Esse menino lindo aqui Nossa, quanta coisa Pode ir jogando aí Legal, cara O que é isso aqui? Que brinquedo é esse? Como é que chama? Não sei Não sabe o nome Não faz mal Mas está aí Está aí Pode deixar aqui O que mais? Tem mais coisa sua? Ó, tem uma espada, cara Tem uma espada Está doando aqui uma espada O que mais? Um carrinho Estou vendo lá dentro Pode jogar aí o carrinho Olha só Que legal, gente Quantas coisas boas Muito obrigado, José Obrigado De nada Tá bom E você? Qual é o seu nome? Meu nome é Maria Clara Ó, gente Essa aqui é a Maria Clara Você veio fazer o que aqui no programa? É doar as coisas pra quem não tem Ah, pra quem não tem E aí você separou umas coisinhas que você não queria mais Mas são todas novas, né? Sim Tudo novo Cadê? O que você trouxe? Vamos pegar? Pra jogar aqui na caixa? Vamos lá, então Cadê? Pega as suas coisas Nossa, gente Tem muito O que? Tem até uma bicicleta aí Vocês estão vendo? Rapaz Olha Essa é minha neta Nós estamos doando essa Maria Clara Para as pessoas carentes Traz a bolsa toda Traz a bolsa toda Tá pesada? Tá pesada? A gente ajuda Odílio, ajuda ali Odílio, entra aqui Isso Traz aqui Pra fazer a doação Muito bem Odílio, tá dando uma Uma ajuda aqui Olha quanta coisa Da Barbie Quanta coisa boa, hein, filha? E as bonequinhas? Olha Vai encher Tem até sapatos aqui Eu deixei por conta delas, viu, gente? Por conta delas Pra separar os brinquedos Olha só Quanta boneca Linda Vai encher a caixa Bonecas e mais bonecas Olha só Tem mais? Não vai caber Não vai caber Não vai caber Que bom Obrigado, querida Valeu Maite Vem cá, Maite Aqui, ó Ah, tem a bicicleta Segura, Maite Traz a bicicleta Traz a bicicleta Você tá doando a sua bike também? Verdade Olha só Uma bicicleta linda aqui Que ela tá doando, gente O quê? Essa boneca é maior que você E você tá doando? Sim Então dá um abraço Na bonequinha Aí Que legal, gente Põe a sua bonequinha aqui Não vai nem caber Dentro dessa caixa De tanta coisa Isso Ó Ela já deu uma jeitinha Ficou bonito Vem pra cá, Maite Olha, Maite Seu nome é? Maite Maite Essa pega fogo, gente É mais uma neta Você viu que neta em neta Eu tenho demais Que coisa boa Pega fogo, né, filho? Pega fogo Cadê o seu chute? Cadê o seu chute? Esse é o mega chute? Cadê os brinquedos? Vem cá, vem cá Vem cá Pega os brinquedos Que você vai doar Quais são? Nossa Tudo isso Nossa, Odílio Ajuda ali Ajuda ali Tem muita coisa Olha só Aí Traz tudo Traz tudo de uma vez Com o Odílio Olha que lindo, gente Mais uma boneca Mais uma O que que é isso? Um carro livro? É? Caramba Um carro livro Olha, mais livros Aplausos aí, Ronan Mais livros Vai colocando Vou mexer a caixa Põe todos Isso Isso Beleza Senta lá no seu cantinho Senta ali Já acabou? Tudo que você doou Tem mais coisas? Tem? Já terminou? Manu vem aqui A Manu é minha sobrinha Também tá Oi, tudo bem? Tudo Olha lá pra câmera Olha pra câmera Por que que você tá doando os brinquedos? Pra criança que não tem brinquedo Ah, pras crianças que não tem brinquedo Você separou E você falou Ah, vou levar lá pro vovô Não é? Sim Que bom, que bom Fico muito feliz que você tá aqui Pode pegar as suas doações Ah, tem mais uma bola Joga na caixa Vamos lá, Manuna Lindo, Manuna Que coisa mais linda Você vai lá Ah, vou ficar pra mim Não, não Ela não quer Tudo isso você trouxe, Manuna? Olha aí, gente Olha, Manu Traz a geladeira, Odílio É brinquedo que não acaba mais aqui, gente Pras crianças carentes Que lindo, que lindo Tem mais um Marcelo, você viu como é que tá o estúdio hoje, né? Cheio Tá bombando Cheio de brinquedos Cheio de brinquedos Vem aqui comigo pra gente Pra vocês irem embora Pra vocês dar um tchauzinho Tá bom? Todo mundo aqui Que coisa boa Mas já Ah, mas já Vocês querem ficar, é? Ninguém quer ir embora? Não Gostaram aqui do Bem na Hora? Sim Eu quero pedir aplausos Como algumas nutricionistas do projeto Alimente-se-Bem Que falou de brinquedos que falou de brinquedos que falou da importância do reaproveitamento na cozinha Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes das receitas que deixarão sua vida mais saudável E sem desperdício E sem desperdício, roda a matéria Hernandes, todo mundo sabe que o desperdício não é legal Pois é, então nós estamos hoje com uma nutricionista do SESI, que é a Mariane Que vai nos ensinar algumas receitas que dá pra aproveitar certos alimentos por completo E vamos começar pela sobremesa Um bolo de banana com chocolate O que tem de diferente nessa receita, Mariane? O diferencial dessa receita é que a banana a gente utiliza com a casca Uma parte do alimento que geralmente é jogada fora E é bem bacana reaproveitar isso, né? Muito, porque a gente ganha, a gente economiza e ganha mais saúde aproveitando o alimento na sua forma integral E como que a gente começa? Quais são os ingredientes aqui? Então a gente vai utilizar apenas o liquidificador e a gente começa batendo os ingredientes líquidos Então aqui eu estou colocando a água Os ovos São quantos ovos? Três ovos E o açúcar Qual que é a quantidade de açúcar? Uma xícara Agora a gente bate Agora que a gente já bateu os líquidos, eu vou acrescentar as duas bananas Com casca Vou picar grosseiramente pra colocar no liquidificador E agora a gente vai bater novamente E a banana você lavou ela antes de colocar? Sim, sempre importante lavar bem os alimentos, né? Pra tirar a sujidade E aí a gente pode fazer a higienização adequada Pra tomar cuidado pra não existir o risco de nenhum tipo de doença, né? Então sempre importante lavar bem todos os alimentos Agora a gente vai bater novamente Agora com tudo já batido Eu vou te colocar essa mistura em um recipiente E acrescentar os ingredientes secos Ah, já tem um cheirinho gostoso de banana Já tem um cheirinho muito gostoso Agora eu vou acrescentar O chocolate em pó E aqui é o chocolate em pó, não o achocolatado Porque o achocolatado tem muito açúcar, né? Meia xícara de amido de milho E uma xícara de farinha de trigo Agora é só mexer bem? Só mexer bem E acrescentar por último o fermento Essa aqui é uma receita muito prática Rápida de fazer Tem o chocolate, né? Que geralmente as crianças adoram O bolo de chocolate Mas tem a banana que acrescenta E dá mais sabor e mais saúde pra essa receita Que deixa muito mais saudável E tem um nome essa receita? Essa receita geralmente a gente costuma chamar de chocomonken, né? Que é um bolo que atrai bastante as crianças E é um nome divertido, né? Então faz com que elas se interessem Pelo consumo dessa preparação E essa questão do desperdício A gente sabe que tem muita gente que Tem esse conhecimento de que não deve desperdiçar Mas na prática nem todo mundo consegue fazer isso, né? É porque na verdade muitas pessoas elas acabam entendendo que Casca, talos e sementes é lixo Então apesar de já ter escutado falar Não faz parte do hábito, né? Utilizar nas receitas Então muitas vezes acaba jogando fora por desconhecer O que que tem de importante Qual nutriente que tem ali Como utilizar, né? E aí acaba jogando muita coisa fora Mexido Agora a gente acrescenta por último o fermento Duas colheres de sopa de fermento em pó Mexe bem Já deixa preparada uma assadeira untada Com óleo e um pouquinho de chocolate Filêncio Gente, olha que interessante, né? Deixa eu dar mais algumas curiosidades Sobre a casca da banana Em alguns países Comer cascas de bananas é um hábito natural Em algumas culturas Cascas de bananas são fritas como uma iguaria No leste da Índia As cascas são usadas para muitos pratos E algumas sobremesas Em alguns países asiáticos A banana inteira é cozida com casca e tudo mais Olha só Alguns chegam a cortar cascas de banana E secá-las ao sol Para depois serem cozidas Muito interessante Faz muito bem para a saúde Olha que bom E agora eu tenho um recado para você Que já está quase de malas prontas Para pegar a estrada nas férias de fim de ano Já fez a revisão do carro? Já trocou os pneus? Não? Corre já para a JS Pneus A JS Pneus é especializada em carros nacionais e importados Sem contar que tem tudo o que você precisa Com uma linha completa de pneus à sua disposição E o melhor Com preços que cabem no seu bolso Na JS você divide em até 10x6 juros Isso mesmo 10x6 juros Ah e claro A melhor equipe de mecânicos de toda a região Nada melhor do que contar com quem entende do assunto Então não deixe de ir à JS Pneus A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536 Em Arançatuba Telefone 3117 7701 A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência JS Pneus E agora deixa eu chamar essa criançada Vem pra cá Vem pra cá Rapidinho pra gente terminar o programa com o vovô aqui Opa Essa turma toda Com muita alegria Vem você também Vem você também Essa não quer vir Valeu gente Bom dia pra todos Super na Hora Fica por aqui Até Bom dia Bom dia Bom dia Jovem Marcos 20aa